Bem-vindo a todos os visitantes do Mundo Sub. Quero-vos mostrar uma bricolagem muito fácil de ser criada a partir de uma prancha, onde no qual vocês podem aplicar todos os vossos utensílios na hora da caça submarina. Tenho aqui uma bandeira, onde no qual tem um elástico. Eu posso simplesmente utilizar o aplique e soltar a qualquer momento, sem perder a bandeira. Aqui tem um saco, onde no qual tem dois elásticos, como vocês podem ver. Um na parte de trás e o outro na parte da frente, para que possa então introduzir aqui objetos de auxílio da caça submarina. Mais abaixo tem aqui outro elástico, para que possa segurar a parte inferior do saco. Para ver, também posso utilizar o elástico simplesmente para fixar as barbatanas. Na parte superior e na parte inferior. Esse é um detalhe muito interessante na utilização dessa prancha. Existe esse aplique que pode ser encontrado em qualquer casa de artigo náutico, para que vocês possam prender a vossa arma. Entretanto, utilizo aqui então um elástico. Passo por essa abertura. Aplico a pressão necessária. E depois bloqueio aqui o elástico. Reparando que tem uma extremidade maior, para que possa sempre acrescentar mais de uma arma no mesmo suporte. Nesse lado também não só utilizo a arma, mas também como posso prender outros acessórios, como por exemplo, o bicheiro. Tem aqui um elástico que utilizo para prender. Tem umas alças, que podem ser facilmente removidas através desse aplique. Um acessório utilizado mesmo na pesca de linha. Dos dois lados. Uma mangueira, para não machucar as vossas costas. Aqui é o centro. Tem aqui uma corda com gancho. Para prender a arma, caso necessário, ou outro acessório qualquer. Na parte de baixo. Tenho então, um pequeno aplique. Onde eu posso então, ter aqui o enfião preso. Para então prender o peixe. Posso depois deixar aqui a sua ponta protegida, com um pedaço de mangueira, com um elástico preso. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima bricolagem. 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 Obrigado.